Os participantes recebem uma carga misteriosa para o convite de olhar no limite. No Limite! Oh, meu irmão! A minha filha do sol, pão! Nossa! Você é a cara melhor do meu, que participa hoje no momento comigo, o Zagat! Eu sou o Zagat! Nossa, Zagat! Mais respeito com os outros! Olha a Sada aí, meu! Nossa, você se fez por aqui? Nossa, Zagat! Nossa, Zagat! Por que você está tão arquítico assim? Ah, cara, meu pai virou travesti. Minha mãe agora faz problema. Minha irmã pôdeu. E o pior de tudo, ninguém me segue no meu túmico. Nossa, mas você não tem nada positivo. Que bem! H&B! Legal! Legal, mano! O cara tá cavado no bico do corpo e você diz legal? Mas e você? Você não era rico? O que você tá fazendo aqui? Ah, é que eu apostei sobre que o Corinthians ia ganhar Libertadores, né? E o que você tá fazendo aqui? Não é? Ah, eu vou pegar o meu próprio negócio. E do negócio? É, mas faliu. Ai, vamos entrar logo e despegar esse negócio. Depois de três anos, o programa continuou. Três anos. Eu disse três anos. Esses caras tão brilhos ainda. Essa imagina é um limite. Não é limite? Isso fica mais pra ser limite. Pra estar em fome, a gente sempre tá com fome, porque a Xurin falou com fome. Viu? Ela vinha e falou com a gente. Ela tem que ter uma aula de força. Quinze anos atrás. Uma linda menina. Corria. Oi, Xurin. Eu vou ficar de jeito. Pra nunca. Mas eu sabia. Quando eu venho pra fora, eu tô na rostra. Ainda tá na rostra. Não vai pra fora. 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 Mano. Adoro um bicho. Vai pegar. E agora, a principal prova rola do só tom. A prova é a seguinte. Jogaremos um tom. Mentira. Ele tá em um tom. Quem pode parвинhar com fome, não vai pra fora. Tô com fome e зalab礼. Passa com fome. Centro de escaram. É a bicho do dé afterlife. 그 yangvinia. Ele тебя lá. É alguém. Escoffi! halten a bunda se temником lavado cam de wire com batangéis pan do vidro me adorou or parleure Danilo Carvalho Mãe Xavier O que é que houve? A eliminação Sem mais nem menos Rio Em quem você gosta? Ah, mano, eu não queria fazer isso, mas tá bom, Dias, eu voto pra churis. Que, mano? Você tá louco? Qual é que você vota? Fala! Quem? 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 Vocês, tá? Quem? Quem? Quantos amigos para deles. Você molesta-se, ah, ok?